E aí galera do canal, mais um vídeo aí para o nosso canal, mais uma nova contratação aí Já fazia alguns dias que nós não tinha gravado nenhum vídeo, mas essa daí é a nova contratação Eu fiz esse chiqueirinho aí também, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como foi que eu fiz esse chiqueiro de tela Para estar colocando os meus franguinhos gigantes, vocês que acompanharam do começo aí viram Quando eles eram pequenos, eu trouxe eles do tamanho daqueles outros ali, mais pequenos E essa ovelhinha aí gente, é uma nova contratação, é uma ovelha fêmea, tá gordinha, joguei uns capinzinhos, agora um milho E é isso aí galera, um pequeno vídeo, cheguei agora do trabalho, meio cansado Mas se você está vendo aí o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve aí e nos ajuda aí Compartilhar um pouco das nossas experiências, do nosso trabalho É muito gratificante ter vocês por aqui, valeu? Que Deus abençoe todos vocês e que dê o início de semana abençoado